Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda, Tu és fiel, Senhor. Fiel, aru, flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua e estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos mares, Todo universo vem, pois Te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pelo perdão darás, paz, segurança, Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, Tu és fiel, Senhor, fiel ao amor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, Dia após dia com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Amém.